Olá Kleber, olá a todos que acompanham a edição do TJS. Esta ocorrência foi registrada no bairro São José, em Piedade de Caratinga, no início da noite dessa terça-feira. De acordo com a polícia militar, a vítima contou que o seu esposo havia acabado de sair de casa e momentos depois escutou uma pessoa chegando. Ela pensou que fosse ele, mas quando abriu a porta, viu que se tratava de outra pessoa. Ela, então, tentou fechar a porta, mas o homem acabou arrombando e jogando a porta no chão. Ainda conforme a polícia militar, a vítima relatou que chegou a ser agredida por este autor e começou a ameaçá-la com a faca e exigiu que entregasse algum produto de valor que estivesse dentro do imóvel. O esposo e outra pessoa escutaram o barulho vindo de dentro da residência e entraram para ver o que estava acontecendo. Neste momento, o indivíduo fugiu pelos fundos da residência. A equipe de polícia militar mostrou à jovem uma foto de uma pessoa, possivelmente do bairro, que foi reconhecida como sendo o autor da tentativa deste roubo. Os militares foram até a casa dele e o conduziram para a delegacia de polícia civil de Caratinga. Nada foi levado. Kleber, eu volto com você nos estúdios do TJS. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.